Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de, primeiramente, parabenizar o prefeito José Brás da Silveira, o vereador José Brás da Silveira, desculpa, estava pensando no prefeito, calma, o vereador José Brás da Silveira, que foi o proponente dessa ação tão importante para os biguassuenses, cumprimentar o vereador Cunho, o vereador Nino, o vereador André, o vereador Manuel Ayrton, por estarem presentes também nessa luta com a gente, cumprimentar o representante da Catimá, o doutor Nazário, cumprimentar a todos os munícipes que estão aqui enaltecendo esse evento e que, com certeza, colheremos os frutos devidos a cada um dos nossos munícipes. Queria, para dar início do evento, convidar o procurador Daniel, representando, nesse momento, o prefeito municipal, Ramon Wallinger, cumprimentar o nosso... cumprimentar e convidar também a fazer parte da mesa, o senhor João Luiz Luz, representando, nesse ato, o deputado João Amin, que é presidente da Comissão de Transporte, que cuida deste assunto na Assembleia Legislativa. registrar também a presença do nosso secretário de Agricultura e Pesca, senhor Douglas, e passar, nesse momento, a palavra ao vereador José Braz e dizer, mais uma vez, que o que fortalece a Casa Legislativa é o compromisso e o anseio de realmente lutar pela população que cada vereador demonstra nesta Casa. Obrigado, vereador José Braz, por mais essa ação e conduzo agora os trabalhos à vossa excelência. Eu cumprimento a presidente desta Casa, vereadora Salete Cardoso, cumprimento o Daniel, nosso procurador do município, ao João Luiz Luz, que aqui representa o deputado João Amin, que é o presidente da Comissão de Transporte e Urbanismo da Assembleia Legislativa, que no âmbito estadual está conduzindo esse trabalho, junto, ao lado, que também integra a comissão, do deputado Jean Loureiro, e outros deputados, que eu não tenho a relação de todos os integrantes da comissão, mas, na reunião que tivemos em Florianópolis, eu senti o compromisso maior desses dois deputados que moram, que têm compromisso maior na região litorânea, onde está mais afeta a esta problemática que a gente está vivendo. Quero agradecer os colegas vereadores, não só os que estão aqui, mas todos, porque, como disse a Salete, eu tive essa iniciativa, mas cada vereador, ele faz uma proposta, e no momento que essa proposta, destacando aqui o Ivens, Ivens Scherer, ex-prefeito de Antônio Carlos, fica com a gente aqui um pouquinho, Ivens. Obrigado aqui. Embora que Antônio Carlos não tenha terras de marinha, mas o senhor é uma pessoa que, com certeza, tem, assim, interesse nas grandes causas em toda a região do Estado. Se puder ficar um pouquinho com a gente, vai ser uma satisfação. Obrigado. Mas, então, continuando, eu quero dizer ainda assim, cada vereador, ele tem a iniciativa de uma ideia como esta, mas, a partir do momento que ele coloca essa ideia para ser votada na Câmara, ela deixa de ser de um vereador e passa a ser de todos os 15 vereadores da cidade. E eu agradeço a todos os colegas que aprovaram essa ideia e que estão aqui empenhados para que a gente alcance o resultado que a gente deseja. Como vossas excelências sabem, a questão das terras de marinha é uma celeuma que se arrasta há muito tempo, mas, sobretudo, no momento atual, onde o Serviço de Patrimônio da União está empenhado em fazer o que eles estão chamando de demarcação das terras de marinha e que vai alterar substancialmente o conceito de terra de marinha e acrescidos. Nós vamos depois passar ali um vídeo com um site onde já se percebe as linhas demarcatórias que o FPU quer impor, quer colocar em prática e vossas senhorias irão ver que a nossa cidade vai sofrer realmente um verdadeiro baque se isso acontecer na forma que está sendo proposta. Então, como isso está acontecendo no Brasil inteiro e em Santa Catarina tem esse trabalho da Comissão de Transportes e Urbanismo e me convidaram para estar lá, tomar pé da situação e também aqui no âmbito de Piguassu desde a primeira vez que eu fui vereador e isso foi em 1988 já eu venho me interessando por esta causa não só porque tenho também uma propriedade à beira do rio mas porque entendo que a nossa cidade muito próximo do mar vive, está afetada por essa questão atingindo grande parte da nossa população. Então, interessado na matéria fui até a Assembleia participei de uma reunião de trabalho e lá percebi saí de lá com esse compromisso de propor esta reunião que está acontecendo hoje para que todas as pessoas que estão de alguma forma ligados ou por ser proprietário ou por ser ocupante de terras de marinha ou por representar alguma instituição que tem vinculação com esse assunto então nós vamos fazer essa reunião hoje e o nosso objetivo procurador é chegar na terça-feira dia 5 na Assembleia Legislativa que vai ter uma audiência pública geral do Estado todo com alguma com algum indicativo com alguma proposta com alguma sugestão para contribuir nesse trabalho eu já alerto que essa será uma das primeiras reuniões de muitas lutas que serão necessárias porque esta luta não é uma luta fácil é uma luta muito árdua nós vamos ter muita dificuldade de conseguir o resultado que a gente almeja mas o resultado final que a gente procura é o reconhecimento do governo federal de que essas terras elas devem ser reconhecidas como de propriedade das pessoas que estão instaladas em cima delas muitos dos quais há mais de 200 anos há mais de 200 anos então eu vou pedir a nossa assessoria que comece pela mostragem da linha em que o SBU está tentando demarcar essas terras para a gente ter uma noção de como essa linha demarcatória vai atingir o nosso município de Iguaçu e em seguida a gente vai abrir os debates inicialmente para as pessoas que estão aqui à mesa e em seguida com a contribuição de todos vocês para no final a gente fazer uma uma tirar algumas conclusões para levar como nossas contribuições a Assembleia Geral só um minutinho só um minutinho aí se der para aproximar mais para as pessoas terem noção nós estamos ali na divisa entre São José e Iguaçu vocês sabem que ali tem o rio Carolina é o rio Carolina e essas linhas demarcatórias elas avançam ao lado do rio e vão até a altura do campo do Santos quem conhece a região sabe dos dois lados não dá para mexer não dá para mexer é é então para vocês terem uma ideia ali ó naquele ponto os terrenos de marinha vão ser considerados as terras ao lado do rio que vão até lá na rua João Luiz Duarte para vocês entenderem como eles estão avançando e olha que o rio Carolina não é um rio navegável não é um rio que atrapalha alguma coisa para a união por que essa interferência com essa agressividade depois podemos ir subindo ali ó loteamento mar das pedras corta pelo meio imagina só o loteamento mar das pedras que foi um loteamento feito pela empresa do ex-prefeito Castelo com escritura pública para todos os seus proprietários e agora o cidadão está com a escritura pública na gaveta e descobre que o terreno dele não é propriedade dele e sim da união vejam só como isso atinge as pessoas depois a gente passa pelo Morro da Bina ali ó e vamos chegar já ali no Rio Caveiras está vendo no Rio Caveiras ali estão passando pelo Morro da Bina agora então vamos acompanhando para a gente depois identificar isso já estamos ali no Saveiro ou não vamos chegar no Saveiro agora agora vocês imaginem para um pouquinho ali o Saveiro está ali aquelas duas áreas atinge o Saveiro inteiro imagine aquelas duas áreas valiosíssimas que estão ao lado do Saveiro cujos proprietários fizeram só de aterro João Luiz um investimento potentoso a linha está demarcando pelo meio da propriedade eu acho que mais da metade da propriedade é atingida porque ali assim ó entre a linha azul e a linha vermelha são os 33 metros ditos terreno de marinha o que está dali para o mar são os chamados acrescidos de marinha que não pode nem tocar dentro da faixa de 33 eles ainda vão permitir a construção de alguns projetos desde que seja aprovado pelo SPU fora dali para o mar não pode construir nada e aí imagine só o bairro do Saveiro inteiro com tudo aquilo já construído e o rio Caveiras então ó do lado norte do rio Caveiras toda a rua ali o Bilico que é da área ali é a rua Pacheco é isso? o João Martimiano Rodrigues a rua o João Martimiano Rodrigues as casas que ficam de fundos para o rio todas elas serão consideradas terrenos de marinha todas até a casa do Bilico que estão me dizendo aqui e assim vai gente vamos prosseguindo só para a gente chegar onde cada um tem as suas propriedades vamos chegar até São Miguel e Tijuquinha vocês vão ver podemos ir adiante já passou de alguns já passou e outros vai chegar estamos ali pela Praia João Rosa está vendo? vejam a linha que está bem distante das últimas casas vamos em frente pode acelerar estamos chegando ali no canto da rua 7 de setembro e está praticamente cortando a propriedade que é ali da empresa Beco Castelo veja só o pedação de terra que avança aqueles aqueles terrenos que onde foram construídos aqueles prédios ali não lembro o nome do edifício ali é o recanto pois é está todo dentro da área de marinha recanto dos pássaros pois é lá Itacoatiária e o da rua 7 exatamente olha ali a rua a Vanif é onde ali é então veja só gente como atinge corta na carne assim absurdo tem duas ruas antigas antigas ali depois da Wildner ali como é o nome da rua ali me ajudem Maria Wildner Angela Maria Wildner Agostinho Zezé de Faria as duas ruas inteiras elas passam a ser consideradas terreno de marinha tem gente que tem escritura ali eu fui lá domingo conversar com algumas pessoas pensei que era só aqueles mais próximos do rio tem gente ali que tem escritura de mais de 70 anos é mas mais de 30 quase todos vamos em frente pode seguir vamos chegar ali quase ali a marina do Luizão integralmente a marina está dentro da área de marinha veja só rua 7 de setembro ali começa a chegar a borda do rio agora vê ali tem duas entradas ali que vocês vão ver dessas linhas naquela cachoeira que nós chamávamos de Alameda que passa ao lado da praça e que foi coberta na parte da praça passa por baixo da barbearia e vai até o rio agora vê os dois lados 33 metros para cada lado terreno de marinha vai atingir quase o prédio da prefeitura quase atinge atinge o prédio da prefeitura e aí vai em frente vamos seguindo ali ó a margem do rio vai chegar ali na aquarela da nossa colega Rosane que está aqui presente a propriedade dela na rua João Borne João Pessoa vamos em frente praticamente a propriedade inteira e vamos seguindo aí do outro lado do rio a minha também claro atinge a minha propriedade ali também ó já do outro lado do rio claro tem aquela área preservada que a gente concorda com a preservação ali do mangue né sem problema nenhum mas tem ali ó mais adiante ali no loteamento do prado de baixo o campo o campo do beira-mar quem conhece ali o campo do beira-mar é todo o terreno de marinha da um molim todo pois é regularizada mas considerada terra de marinha exatamente pago sim sim a gente sabe Ives obrigado Ives um abração querido valeu felicidade a nossa saudação ao povo de Antônio Carlos um abraço tchau seguindo ali ó loteamento da um molim loteamento São Jorge Maristela aí já passou vamos em frente ó vamos chegar em São Miguel praia de baixo ali ó o pessoal de lá vão acompanhando dele vamos chegar lá ó ó ali até o outro lado da BR é atingido ó estamos ali né praia de baixo já né agora vai começar São Miguel aí ó São Miguel é São Miguel é isso? não praia de baixo ainda a Pitangueira que eles chamam né olha só ali ó a linha por onde tá passando tem um riozinho ali que entra um córregozinho ali perto daquele rapaz que é pescador como é o é? o Oscar vai até lá atrás uma coisa uma coisa louca depois eu quero voltar no Rio Biguaçu pra nós ir rio acima pra eles verem vai até Alto Biguaçu gente absurdo mas vamos agora em frente vamos até Tijuquinha ó estamos ali ó a Banda do Sul meu amigo André né André ali tu conhece bem né André o umbigo tá por ali né vamos ali vamos em frente aí ó até a a a enseada ali tá vendo ó o rio o rio ali como é o rio Camarões né é mais um um riozinho que também não tem nada de navegação não tem nenhuma é não não é Camarões né ali é é o rio que é pronto pra cima agora volta no Rio Biguaçu pra nós ir rio acima pra ele pra vocês verem o absurdo até onde é que eles querem considerar ainda passa ainda passa claro sim vai vai ó agora vamos rio acima Biguaçu Rio Biguaçu rio acima pra ver até onde é que vai ó já ali ó entra aí isso sobe o rio sobe o rio aí pra nós ver passamos pela pela BR antigamente a gente considerava terreno de marinha pelo menos até só a BR agora já subiram olha só vamos em frente as duas laterais do rio aí ó do lado do prado ali tem tem casas por os dois lados ali a Emosol o Manuel não tá aí ainda e por aí vai 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 sobe o rio sobe o rio olha só quem conhece a região vai olhando vai navegando aí até as cachoeirazinhas que deságuam no rio eles entraram tá vendo ó vai em cima vamos lá jet ski mais rapidinho ou voadeira ó pra vocês terem uma ideia até aí onde eles demarcaram aí nós estamos lá na fazenda da família do das empresas Biguaçu do transporte coletivo tu vê que absurdo é lá no Incluz 3 reais na Incluz lá é 3 reais pronto gente então esse é o problema que a gente tem que enfrentar essa é a demarcação que por enquanto é só uma uma proposta mas daqui a pouco ela se consolida então daqui pra frente nós precisamos da nossa reação então eu vou passar a palavra inicialmente pro João que é o representante aqui do deputado João Amin depois para o nosso procurador e depois a gente abre a palavra pra contribuição de todos os senhores ok por enquanto obrigado boa noite boa noite a todos os munícipes presentes aqui comentando a presidente da câmara Salete Cardoso nosso vereador Braz ao qual é o mentor e o propostor dessa reunião vereador Ney Cunha vereador Nino vereador Milico vereador André comentar aqui o Nazário os secretários presentes e a todos trago aqui um abraço e as desculpas do deputado João Amin que é presidente dessa comissão ao qual não vem medida esforço nessa luta incessante pra pra quebrar esse essa invasão chamamos assim né vereador dessa área de marinha que eles querem fazer essa nova demarcação eu como proprietário imobiliário no ramo imobiliário e também possuidor de terreno de comércio né que sou aqui locatário do vereador Braz o imóvel dele a gente fica muito preocupado em toda a região porque não é apenas uma nova demarcação não é apenas a perda de uma escritura a perda de um imóvel um direito sobre ele né mas é alta taxa que a marinha cobra anualmente que todos sabem onde eles sabem que tem uma grande área onde ele no sombreiro e isso invade diretamente o bolso da gente e os direitos sem contar que terreno de marinha ele não é financiado por nenhum banco ou seja dificulta a venda dificulta a comercialização e dificulta ainda mais o custo anual de manter esse imóvel então parabenizo aqui o vereador Braz por essa por essa reunião por esse interesse e a todos que estão presentes que com certeza tem um interesse em seus imóveis na região eu gostaria de convidar o nosso secretário de pesca Douglas também convidar o nosso o representante também da Acatimar o Nazário e o representante da colônia de pescadores César acho que está aí né César isso é preocupar o espaço aqui lembrando até que os mesmos né representam alguma entidade muito obrigada prosseguindo então agradeço ao João pela contribuição e peço que ele seja portador do nosso abraço ao deputado João Amin e todos os integrantes da comissão de transporte e urbanismo da Assembleia porque é uma luta de todos nós e nós estaremos com eles e temos certeza que eles estarão conosco eu passo a palavra ao nosso procurador do município que com certeza vai nos ajudar ou pelo menos vai arrepiar os cabelos aí com essa tarefa que é de todos nós biguassuenses de tentar defender os desinteresses da nossa gente boa noite boa noite a todos boa noite a presidente da casa Sara Salete ao vereador Braz ao colega ex-colega de trabalho e amigo João Luiz vem representando o deputado João Amin cumprimentar os demais vereadores senhor Bilico senhor Nino senhor André senhor Ney cumprimentar os colegas de trabalho também o secretário da pesca Douglas cumprimentar o doutor Anderson meu ex-chefe colega de trabalho também advogado militante cumprimentar a comunidade biguassu que interessa sobre essa questão de área de marinha e agradecer a oportunidade o espaço pedir desculpas por não trazer nenhum material em face do convite meio apertado chegou aos meados da tarde e a minha secretária entrou em contato comigo dizendo que eu tinha essa reunião às 18 horas então era um pouco eu tenho um material bem vasto referente ao assunto junto porque eu já venho trabalhando nessa área desde junho ou julho do ano passado essa situação é conhecida já há algum tempo da municipalidade eu que venho interagindo nessa área de direito imobiliário desde a época que o doutor Anderson era procurador do município e é conhecimento de alguns algumas pessoas já ouviram falar sobre terras de marinha que hoje a gente chama de terras da união que é responsável por essas terras a SPU que seria superintendente patrimônio da união vou explicando um pouco para o pessoal poder entender do que se trata então algumas das pessoas já sabem algumas das pessoas inclusive estão aqui presentes eu acho que pagam taxa de ocupação e sabem o que é a utilização de terras de marinha ou terras da união referente a isso ou existe uma linha imaginária que foi aquela que passaram ali na tela que hoje se encontra na internet através do site google a gente pode digitar lá e a gente vai ver toda a linha em todo o Brasil e essa linha é uma linha de 1822 se eu não me engano a data é uma linha imaginária de 1822 extremamente defasada 1831 me corrija o vereador Braz 1831 e ela foi homologada ela foi levada ela foi aprovada ela foi publicada ela foi aprovada no ano de 2001 por uma lei e no ano de 2002 foi publicada então desde 2002 essa linha imaginária ali ela vem ela está no nosso direito no entanto a união nunca questionou nunca tomou nenhuma atitude a fronte de tomar como área de marinha realmente no entanto existem vários empreendimentos imobiliários e várias pessoas utilizam essas áreas como foi visto ali metade da população de Biguassu vai ser não chega a metade mas assim é um número bem considerável da população de Biguassu que vai ser afetada por essa problemática o município de Biguassu recebeu uma uma recomendação com características de de intimação ou de de uma certa uma determinação ministerial Ministério Público Federal para que se abstece de promover qualquer tipo de procedimento em determinadas áreas que sejam afetados por aquela linha imaginária de pronto eu como responsável pelo direito do município alertei o chefe do poder executivo municipal que é o prefeito que não se faz presente por motivos de resolução de alguns problemas na prefeitura e pediu para que eu estivesse aqui e o que que ocorre essa determinação impede que a prefeitura expressa alvaraz de construção nessas áreas sem que o contribuinte ou munícipe ou proprietário daquela área ou que estejam naquela área tenha uma autorização da SPU ou pelo menos um protocolo de regularidade junto a SPU como se tivesse pedido uma autorização para a utilização das terras de marinha no entanto é notório como o vereador Bras já trouxe que existem vários loteamentos extremamente regularizados junto ao nosso cartório de registro de imóveis que nunca nunca houve nenhum tipo de intimação ou requerimento da SPU que é a Superindigência de Patrimônio da União dizendo que aquelas áreas seriam da União agora passados 1831 quase 200 anos eles acham que aquilo é terra da União então realmente por uma precaução de receber uma ação civil pública ou uma ação de atos de improbidade alertei o prefeito que não tomasse nenhum tipo o prefeito como secretário de planejamento de gestão que libera os alvarás que não tomasse nenhuma providência de parcelamento de solo aprovação de novos alvarás para que não recebesse face a recomendação ministerial que é uma recomendação um pouco longa com uma série de tratativas e que alertando que aquilo seria a área da União inclusive já tem algumas demandas judiciais em esfera federal que o município já responde juntamente com alguns munícipes referente a construções e etc naquelas áreas então o que eu tenho a alertar e colocar fui convidado também pelo deputado João Amino um telefonema que ele fez essa tarde para que eu estivesse presente na terça-feira porque eu venho tratando desse assunto porque não só pessoas do equilíbrio pessoal mas como a comunidade de Iguaçu está sendo muito afetada referente a isso então o que eu coloco que assim é um problema sim mas em conversa com o ente ministerial que o responsável da nossa região é o doutor Eduardo Barragan que é o procurador da república responsável por nossa área aqui no município de Iguaçu ele não vai mandar demolir casas alguma para deixar muito claro casas de crivo de direito adquirido que a gente fala no direito já estão construídas antes da orientação dele que a orientação dele veio em outubro do ano passado se não me engano em setembro do ano passado então todas as casas construídas a anterior a anterior quando a gente fala em uma expressão latim no direito não serão objetos de ação de demolição e etc no entanto ele quer que tenha uma regularidade junto a SPU no novo no entanto eu discordo com ele face que existem loteamentos que nunca a União quis aquela área então o que eu coloquei para ele é que ele teria que ser feito uma nova linha uma nova linha imaginária não essa linha de 200 anos atrás expondo que existe um mar o mar muda eu não sou pescador mas eu sei que moro em uma comunidade pesqueira moro 31 anos de idade e sei que o mar ele muda às vezes de posição e hoje a gente teria que fazer uma nova linha e todos sabem que assim basicamente que a gente fala assim grosseiramente é que 30 metros é área de marinha acho que ninguém vai contra a minha expressão 30 metros do mar é área de marinha então foi o que eu coloquei para ele de forma grosseira 30 metros a gente faz uma nova linha todas essas abrangências você não vai pegar um bairro inteiro que é o bairro do Saveiro um bairro inteiro é área de marinha nunca vi uma situação dessa então veja que assim não é motivo de preocupação imediata as pessoas não vão perder suas casas as pessoas então estão vindo aqui para deixar tranquilo que assim a municipalidade do Iguaçu juntamente com o prefeito é com o prefeito juntamente com o vereador que está motivado essa situação a casa legislativa estadual está vendo essa situação também onde o o deputado João Almin está fazendo uma reunião na terça-feira o que eu coloco eu venho aqui para tentar tranquilizar um pouco só que assim a gente não pode também ah o doutor falou que é para tranquilizar não eu vejo que tem que ter um receio a comunidade tem que se mover se unir porque senão a união vai colocar mais um tributo para vocês tá então nosso objetivo é excluir essa situação tá nosso objetivo é demonstrar que essas áreas são áreas adquiridas por vocês através de escritura pública ou de posse né essas propriedades e fazer a regularização delas né de forma correta aquelas que provavelmente vão correr da seguinte forma aquelas que tem escritura pública que já tem loteamento consolidado etc vai ficar nessa situação e não vai ter nenhum envolvimento da área de marinha no entanto aquelas que não tem provavelmente vai ter que fazer uma regularidade junto ao patrimônio da união porque são áreas de posse tá então coloco né me coloco à disposição né juntamente com com a casa legislativa para expor qualquer tipo de dúvida qualquer tipo de esclarecimento venho interagindo diretamente com a Ministério Público Federal que é o órgão que vem cuidando do patrimônio da união né para que a gente resolva isso da melhor forma possível e que os munícipes de Viguaçu não sejam tão afetados da forma que está se supondo ali por essa nova regulamentação dos terrenos de marinha agradeço ao procurador Daniel e lembra-se ó os 33 metros que eu custei a entender porque 33 metros é que 33 metros equivale a 15 braças a 15 braças cada braça é 1 metro e 20 dá 33 metros 2 e 20 cada braça 2 metros e 20 15 braças e foi instituído pelo rei no Brasil em 1818 1818 essas 15 braças e a demarcação da Preamar de 1831 que passou a ser balizamento para todas essas decisões elas foram feitas no Rio de Janeiro Salvador em Santa Catarina só em São Francisco a região toda de Desterro Florianópolis Laguna que também eram cidades muito antigas no litoral não chegou a ser feita só em São Francisco então como é que eles podem arbitrar que a Preamar é ali aonde eles hoje colocam a linha eu desço então agora a palavra livre e já está inscrito o vereador André só vou pedir que daqui pra frente a gente tenha assim brevidade dos nossos pronunciamentos mas todo mundo terá a oportunidade de falar inicialmente vereador André cumprimentar nossa presidente Salete vereador José Braz na qual já quero parabenizá-lo pela iniciativa dessa tão importante audiência procurador Daniel representando o poder executivo o João nosso amigo aqui de Bigossu representando o deputado João também João de dois lados demais vereadores membros do executivo e comunidade em geral empresários população em geral muito boa noite observei as falações do doutor Daniel e acredito também que as casas não serão demolidas que fique exclusiva de uso da marinha ou do SPU mas a grande dificuldade que eu vejo são as novas construções porque hoje a prefeitura não pode não deve liberar um alvará de construção para as novas obras e aí começam a inviabilizar os investidores os empresários o próprio morador que adquiriu o terreno há muito tempo atrás e hoje está amarrado e fiquei sabendo também que algumas pessoas já me procuraram referência a esse assunto é a questão da liberação lá no SPU que tem parece 12 mil processos na frente não sei se acho que não foi feita essa colocação ainda eu tenho inclusive acompanhado alguns processos de regularização para começo de conversa tinha uma portaria que proibia qualquer análise até agora em fevereiro isso a portaria foi revogada eles começaram a analisar mas tem uma pilha tão grande que vai demorar até que saia essas análises o empresário adquirido terreno está lá com escritura pública né Oswaldo Feltos um exemplo é e o que que vai acontecer vai procurar a prefeitura fez o projeto né engenheiro Denilson e na hora de executar não consegue alvarar por motivo que a prefeitura não pode liberar por causa dessa questão vai pro SPU aí tem uma pilha de processo lá na frente que só Deus é que sabe quando vai ser analisado então é de extrema importância essa reunião estou aqui para contribuir também no que for possível é acredito o vereador José Braz que a mobilização dos municípios que são afetados é que vai fazer a grande diferença através de audiência como Vossa Excelência propôs nessa noite o município de São José Palhoça essa questão toda que vai ser afetada Florianópolis e assim por diante com esses encaminhamentos é que vamos buscar uma solução Bigoassu acredito que já saiu na frente já está aqui para isso também gostaria de fui convidado hoje à tarde pelo deputado Jean Loureiro que está indo a Brasília quarta-feira próxima quarta-feira fez um convite para mim para eu acompanhá-lo vai ser tratado esse assunto também na qual ele faz parte da comissão na Assembleia Legislativa já tinha falado com o vereador José Braz e me coloca à disposição dessa audiência o que for definido hoje aqui presidente Salete o que for resolvido por quem está presente eu levo esse documento e entrego junto com o deputado Jean Loureiro em Brasília para a pessoa certa e para os órgãos competentes então estou à disposição de vossa excelência e de todos os membros aqui dessa audiência e deixo mais uma vez parabenizar a vossa excelência e pode contar comigo muito obrigado usando o espaço do vereador André já que ele colocou o meu nome lembrá-lo que eu esqueci nas minhas falações que o município já vem tratando com a SPU inclusive um ex-vice-prefeito da nossa cidade o senhor João José ele é um servidor efetivo da Superintendência do Patrimônio da União estava à disposição do DENIT como muitos sabem e inclusive a gente fez alguns tipos de contatos para trazê-lo para a Municipalidade de Biguassu no sentido de ter um ponto da SPU na Prefeitura Municipal para facilitar essa questão de inscrição imobiliária junto à Superintendência do Patrimônio da União inclusive a gente já tem um termo em andamento um termo de convênio com a SPU para que o município tenha essa disponibilidade de fornecer um servidor efetivo para assinar pela SPU para que não enfrente para facilitar e não passar por esse suposto 12 mil processos que tem lá na SPU Obrigado pela contribuição dizer também o seguinte existe no âmbito do Congresso Nacional dezenas de projetos de lei das mais variadas espécies tem projetos de lei que propõem a extinção dos terrenos de marinha da União tem projetos de lei que propõem a diminuição dos valores dos impostos tem outros que propõem o repasse dessas taxas arrecadadas para os municípios 100% 20% 80% tem projetos de tudo quanto é espécie lá então só para informar eu acho que a nossa mobilização é válida porque um desses projetos poderá atender a nossa necessidade eu quero passar a palavra ao advogado Anderson Nazário que aqui representa a Catmar Obrigado vereador Braz boa noite a todos todos presentes aqui nós estamos representando a Catmar que é a Associação Náutica Catarinense para o Brasil não, tá ligado Náutica para o Brasil nós temos alguns associados que estão com sedes aqui no município especialmente as marinas algumas bastante referências inclusive a nível estadual e nos preocupa muito a situação que é extremamente absurda para que os senhores tenham ideia quando ela foi instituída o objetivo era reservar na margem do Brasil o espaço destinado para a marinha em tempos de guerra quem que vai agora acreditar que a marinha vai à guerra nas condições que estão as forças armadas e muito menos sem nenhum propósito então é completamente fora da realidade de descabida essa situação e pelo Rio do Iguaçu daqui vai sair tudo e para que tenham noção se fez esse estudo que agora foi apresentado para os senhores aquela linha azul que foi demarcada é onde se acredita ou se quer fazer que em 1831 estava o mar não existe nenhum equipamento tecnológico que mostre aonde estava o nível do mar em 1831 e a partir da linha ainda avançam mais 33 metros a primeira foto que existe da região aqui da Grande Florianópolis é de 1938 no satélite americano que tem lá no IPUF então estão falando de mais de 100 anos de diferença entre a metragem que querem instituir e a primeira fotografia isso já dá uma diferença absurda no nível de maré que não tem qualquer realidade então nós entendemos que viemos aqui apoiar o município é uma atitude extremamente louvável e necessária para que realmente haja uma mobilização maior na Assembleia porque entendemos que no primeiro momento a mobilização é imprescindível e indispensável e a melhor forma de se lutar contra isso porque ainda que haja regularização o SPU tem intenção de cobrar os últimos 5 anos da taxa de ocupação que é um valor absurdo e que inviabiliza para qualquer proprietário de imóveis no Brasil não falo nem em Bigosu e outra situação interessante que existe como o vereador Braz já comentou esse projeto de lei na Câmara dos Deputados e entendemos que o mais indispensável seja a luta pela extinção da Terra de Marinha porque a redução ou partição dos valores arrecadados não agrada a ninguém a população não aguenta mais impostos muito menos a gente sabe que não vai ter nenhuma destinação pelo SPU que hoje não reflete nenhuma atividade do município não gera nenhum benefício então é só realmente para fazer cobrança judicialmente existem várias ações já discutindo esse assunto mas inicialmente o que se recomende que a ação da Catimara é pela mobilização muito obrigado pela contribuição eu queria ouvir o César como representante dos pescadores o ponto de vista dos pescadores porque uma vez alguém disse me disse quando eu discuti esse assunto na Câmara Municipal muitos anos atrás que beneficiaria só pessoas ricas abastadas das praias e tal e não é isso muito pelo contrário beneficia só os pescadores artesanais e tudo mais sem dúvida nenhuma é realmente a esmagadora maioria que vai ser atendida então eu queria do ponto de vista do César que representa a colônia de pescadores qual é o ponto de vista dele a respeito da nossa discussão aqui César boa noite a todos tá, tá, tá tá legal boa noite o Brasco queria te parabenizar pela iniciativa e o apoio de todos da boa noite ao pessoal que compareceram aqui em massa é importante eu quero frisar aqui um caso que aconteceu faz quase quase dois anos a gente foi convidado na Assembleia Legislativa teve um movimento lá quanto a esse assunto e esteve lá um representante do patrimônio da União de Brasília e nesse caso a gente foi umas 5 ou 6 colônia de pescadores e a Federação dos Pescadores aí eles fizeram toda a apresentação e pediram que se inscrevesse alguém que quisesse falar sobre o assunto e nós fizemos a nossa inscrição para discutir o assunto passou discutiu um discutiu o outro quando chegou na hora que ele pegou o papel que era da Federação e das Colônia dos Pescadores ele perguntou o que nós estávamos fazendo ali obrigado pela presença o que vocês estão fazendo aqui isso não interessa vocês vocês não vão ser prejudicados com essa lei esse foi o que um representante patrimônio da União de Brasília falou mas eu insisti em perguntar aí eu fiz a pergunta para ele você está vendo que não vai ser atingido o pescador não vai ser atingido qual é a forma que você colocou isso pescador que tem área requerida ou pescador que está ocupando a área da área sim o pescador legalizado então a importância desse movimento como para o pescador então a regra é a mesma a única coisa que vai mudar da regra que muda um pouquinho é que o pescador legalizado ele é isento de taxas a única mudança que tem mas para ele estar ocupando a área de marinha ele tem que sair legalizado a área tem que estar requerida perante o patrimônio da União entende então isso a gente tem passado para os pescadores e essa mobilização agora com esse movimento aí nós ali da Secretaria da Pesca e também da Colônia de Pescadores vamos estar junto aos pescadores com o poder público municipal de uma forma geral para poder legalizar esse pessoal que eles precisam muito dessa área ok? obrigado obrigado César nós vamos abrir a participação de quem está aqui e quiser dar uma contribuição peço a assessoria que pegue o microfone e repasse a quem tiver interesse em usar a palavra neste momento ter aí o seu doutor João Paulo Rodrigues que há muito tempo temos conversado sobre esse assunto eu cheguei um pouco a passar doutor Pedro Paulo também que eu agradeço secretário Mota enfim vou citando na medida que vou olhando mas o assunto aqui é terras de marinha e o e as a 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 de querer demarcar demarcar essas terras doutor João por uma por um por um um traçado que absolutamente não nos interessa que não importava nada ao tráfico marítimo assinado por um almirante de esquadra ora meu Deus do céu é uma barbaridade nós sabemos todos aqui tem base advogada a lei ela só vale porque ela ela representa um fato social é um fato social e esse fato social de 1831 vamos e venhamos está na hora de acabar com essa bobagem é uma barbaridade o país evoluiu não podemos estar hoje sofrendo os efeitos de uma lei do tempo do império o Tiradentes foi enforcado porque brigava com Portugal porque nosso dinheiro ia para lá e agora nós estamos na mesma situação bom resumindo é o seguinte eu assisti o ano passado retrasado uma palestra promovida pelo deputado Espirito de Amin com a presença do deputado Edson Andrino que foi no estado quem mais estudou esse problema diz o seguinte o Espiritão o Espiritão é relator entre outros de 30 ou 40 projetos que tramitam na Câmara Federal mas eu acho acompanhei até certo ponto essa sequência mas depois desisti porque verifiquei era chover no molhado mas de tudo que passou por lá ou que passou que está lá ainda me se apresenta como o mais condizente com a realidade brasileira uma PEC do senador Ferraço de Vitória do Espírito Santo por quê? porque Vitória é uma capital igual a Florianópolis temos o mesmo problema porque eles dizem o seguinte as terras de Marinha pertencem ao município tem que ser uma PEC mudança na Constituição para acabar com a história o povo vive é no município não vive em Brasília não vive no Distrito Federal coisa nenhuma nós vivemos aqui nossos problemas são aqui então acho que a PEC se entende nesse sentido e acho que o momento é oportuno por quê? estava no Congresso Nacional há 10 anos a lei das privatizações não é? não é da privatização é da terceirização muito bem e o atual presidente me parece não o conheço muito mas parece que ele é um cidadão decidido a da independência a Câmara é deputada ele pegou tirou esse projeto de 10 anos atrás e a Câmara acabou aprovando eu acho que o momento é oportuno para que se faça uma pressão muito grande daqui pedindo ao Congresso ao próprio Eduardo Cunha que é o atual presidente para que ele coloque em votação principalmente essa emenda constitucional que acaba com essa churumela me desculpe a expressão de terra de marinha pertencer ao União tem que ser emenda na Constituição eu levantei essa questão todos concordaram também nessa reunião que teve lá há um advogado aqui em Santa Catarina de Joinville que também se bate há muitos anos por essa situação quem vive por Iege esse cidadão tem levantado várias questões mas não adianta é só uma projeto de lei não vai resolver tem que ser emenda à Constituição para liquidar o assunto que também é o que defende o ex-deputado Edson Andrino por quê? tanto o Andrino quanto o Espideão vivem esse drama o Espideão é sucessor do pai dele que tinha a casa em boa abriga mora lá o Andrino tem terras da família que mora na Lagoa da Conceição portanto eles vivem o problema também de ter que desembolsar essa barbaridade todo ano pagar IPTU pagar taxa de marinha mais a taxa mentira nunca foi taxa isso qualquer cidadão que estudou um pouquinho sabe o que é um pouquinho direito financeiro tributo é tributo imposto sabe o que é taxa na verdade isso é um aluguel a União está se dando ao trabalho de cobrar um aluguel do povo brasileiro meu Deus do céu o que é isso e nós assistimos de camarote então a vergonha isso aí tem que estar de uma pressão para que se mande ao Congresso Nacional e que se desenterre essas PECs que estão lá são várias que estão lá para que se vote definitivamente consolide numa só é simples as terras de marinha pertencem ao município é só isso obrigado obrigado doutor João muito boa contribuição mais alguém muito boa quem mais Gasone Gasone por favor queria cumprimentar e parabenizar o vereador Brás a presidente da câmara Salete também demais componentes da mesa vereadores efetivamente eu acho que tem que nós temos que nos organizar e nos mobilizar porque aceitar um entulho autoritário como esse ainda na época do império é uma é uma terça-feira na Assembleia Legislativa por favor vocês que estão precisando sair antes 19h30 19h30 na Assembleia Legislativa terça-feira próxima por favor estejam lá obrigado pela presença aqui prossiga por favor realmente é é um entulho autoritário aí e deve ser devemos lutar para que efetivamente seja que haja uma reformulação principalmente vocês viram aí até além da costa os rios até os córregos então realmente é um é um absurdo e o que nos leva a crer aí assim deixa mais indignado ainda que os nossos representantes aprovaram uma lei agora em 2001 demarcando essas terras então realmente houve alguma não não houve assim uma consulta popular eu acho efetivamente para esse negócio passou meio batido então realmente precisa um movimento de base aqui forte forte junto com os demais as demais lideranças aí do resto do estado para que chegue lá no congresso nacional essa questão aí que precisa um novo reestudo um enfrentamento boa contribuição obrigado quem mais Delica uma palavrinha quem quer dar mais alguma contribuição para a gente depois dar os encaminhamentos para fechar Pedro Paulo dos Santos boa noite pessoal boa noite aí à mesa presidente Salete o vereador Braz o procurador da prefeitura eu não estava aqui no início até porque participava de outra reunião na hora que passaram a linha imaginária ali não sei se o pessoal observou aqui a nossa situação da praia João Rosa que eu acho que vai ser o futuro ancorador desse porta-aviões São Paulo aqui na praia João Rosa já que a marinha precisa dessa área mas eu tive oportunidade de fazer um uso capião ali e o meu uso capião foi contestado porque o terreno da pessoa ficava além da ficava de frente para a rua João Rosa a linha imaginária passa no segundo lote atrás do lote que eu fiz uso capião ou seja até a escola ali onde era a escola da praia está em local de marinha e eles não levam em conta aquele aterro que foi feito ali na frente que está a mais de 50 metros do mar e ali aquela situação de toda aquela região ali como foi dito aí é comprometida que é de marinha o pessoal da rua João Borne porque os lotes ali não devem máximo uns 35 metros de fundo se não vinha até a rua e a mesma coisa lá do rio Caveiras que também uma época foi navegável hoje eu não sei se navega alguma coisa ali mas ainda é considerado terra de marinha e ele vança vai lá em cima então gente é isso é uma situação que tem que ser revista e como colocou o doutor João Paulo o pessoal só funciona na pressão e a pressão vai ter que ser no sentido de que seja votado um APEC para dar um tiro de misericórdia nessa história e acabar com isso agora considerar o rio Biguassu navegável o rio Tijucas que tem uma barra lá que só passa pequenas embarcações o rio Santa Luzia que só sai aquele pessoal que consegue fazer embarcação construir embarcação lá e vai por aí afora não tem não faz sentido não faz sentido não faz sentido então eu queria hipotecar o meu apoio aí a iniciativa e se for possível estarei lá na assembleia sem dúvida muito obrigado mais alguém mais alguma contribuição valeu então gente olha eu anotei aqui a contribuição doutor João Paulo que eu percebo no semblante de cada um que foi amplamente respaldada que é de sugerir por meio de um documento né doutor João Paulo sugerir para essa audiência pública de Florianópolis que os projetos no âmbito do Congresso Nacional sejam consolidados numa PEC e que hipotequem né destinem essas áreas hoje pertencentes à União aos seus respectivos municípios esse é um encaminhamento que a gente já pode dar como definido todo mundo concorda? todo mundo concorda? mais algum encaminhamento que a gente possa não porque o município cobra IPTU e aí é justo cobrar o IPTU desses terrenos a gente pagaria o IPTU hoje a gente paga o IPTU e mais a taxa da marinha se o terreno passa para o município resolve essa questão nós vamos ficar só com um imposto só com um tributo né como? não não é paga um laudêmio de 5% do valor sobre a avaliação deles tem que ter a concordância deles porque o o o ocupante não é proprietário a gente adquiriu como a gente comprou e não é dono essa que é a tristeza o 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 Obrigado. O meu questionamento é que se a lei é de 2001, como é que a Caixa Econômica aprovou o financiamento do Minha Casa Minha Vida para o Dr. João José, que construiu o residencial Requento das Aves, na Praia João Rova. Não sei, não tenho essa resposta, dá para se dar uma verificada. Mais alguma contribuição, gente? É, ali não, não pega. Vamos lá, quem mais? Mais algum vereador aqui? Então, gente, nós temos esse encaminhamento como uma proposta forte, eu entendo como uma proposta muito forte, Dr. João Paulo, de a gente trabalhar nessa direção e com essa contribuição para a Assembleia Legislativa na terça-feira. Mas nada impede que surjam outras sugestões, né? E que até terça-feira a gente receba contribuições de qualquer uma das pessoas que está aqui, para que a gente possa apresentar lá. Então, aí, para fechar, acho que todos que queriam falar, já vou devolver para a Salé fazer o encerramento, mas eu queria agradecer de coração o chamamento atendido por todos vocês que estão aqui, e dizer que essa luta só está começando, nós não vamos arredar pé, vamos em busca das soluções, a gente sabe das dificuldades, mas nós não temos medo de dificuldade, nós vamos à luta, e convidar, né, encarecidamente, que todos se façam presentes na Assembleia Legislativa na terça-feira, às 19h30, porque vai ser a representação de Ibuassu lá, dando força para essa bandeira que nós vamos empunhar aqui para frente. Eu passo, devolvo a palavra para a vereadora Salete, agradecendo a ela pelo pronto atendimento com toda a nossa equipe, hoje, véspera de feriado, nosso pessoal aí empenhado até essa hora, passando do horário de trabalho, os meus agradecimentos a todos, muito obrigado. Mais uma vez, eu quero parabenizar e agradecer, parabenizar o vereador José Braz pela iniciativa, e agradecer o total apoio de todos os vereadores dessa casa, indistintamente, mas especialmente os vereadores presentes, o vereador André, o vereador Nino, o vereador Manoel Ayrton, o vereador Cunha, agradecer também, imensamente, as autoridades que vieram representar os seus segmentos, ora já denominados, e também a população. Dizer que a força que esta casa representa é a força de cada cidadão bigossuense. E a força que bigossuense irá representar no cenário estadual, na terça-feira, na LESC, não pode se isentar da força de cada um de vocês. Depois dá uma passadinha no shopping, depois leva o filhinho ou a esposa no cinema, mas vamos tentar fazer um grupo bem bacana de bigossuense, porque só para 19 e 30, só para vocês terem ideia, Bigossu deve ser um dos poucos municípios que está tendo essa iniciativa. Portanto, vai ser a porta de entrada para que o Estado, o país como um todo, também o façam. Então, é muito lisonjador para nós, representantes do Legislativo, estarmos sendo também muito bem representados por essa massa, por esse povo bigossuense aguerrido, e para fazer o povo, para fazer o STU, para fazer as autoridades entenderem que Bigossu tem dono, e o dono de Bigossu é o seu povo. Beijo no coração de cada um de vocês, e um bom feriado, até terça-feira na LESC.